MÚSICA 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 Enfim, a natureza está aqui antes de todos nós, né cara? O mar está aqui antes de todos nós, areia, tudo isso E a gente tem que respeitar muito, né? É da onde a gente veio, né? Da onde a gente nasceu Nós estamos aqui fazendo a ação da limpeza de praia, na Praia Brava. A gente tem a impressão que a praia tá limpa, tá legal, mas quando a gente junta tudo que a gente coletou, a gente percebe que, na verdade, tem muito resíduo na praia, né? Toda vez que a gente vem à praia, a gente se lembrar de recolher o que a gente gera ou até o que a gente não gerou também, dá uma geral, aproveitar e limpar, né? É um projeto da CN, eu acho que vale a pena a gente conscientizar todos que virem essa campanha, esse projeto nosso, se conscientizar. Eu acho que é importante frisar aqui também que, no momento que a gente vive hoje, que é tão sombrio, é tão cheio de coisas pesadas, né? Acho que é muito importante a gente fazer o bem e deixar isso encarado na cara das pessoas, que fazer o bem é importante. Então eu fico muito feliz, assim, de poder fazer parte dessa história da CN. Salve, rapaziada, muito obrigado e viva a Brava, tamo junto! Tchau, rapaziada, muito obrigado! Tchau, rapaziada, muito obrigado!